Posso-vos confessar um vício? Adoro reler a Constituição Portuguesa. Parece-me uma lindíssima mensagem de amor à humanidade. Fala da dignidade humana. Garanta segurança e proteção de saúde. Preserva o ambiente. E diz também que nenhuma pessoa deveria ficar privilegiada em razão da situação econômica ou da condição social. Foram mais de 1.300 os lisboetas que fizeram um pedido de ciclovias no coração da cidade, na Baixa. E este pedido, entanto, vai de encontro ao vício de ler a Constituição da Xenia. Porquê? Porque ele pede dignidade para poder andar no meio de transporte escolhido, neste caso a bicicleta, na Baixa de Lisboa, sem ouvir buzinões, ou sem ser a vítima de razias, ou às vezes até insultos. Porque pede segurança. A segurança de poder circular sem ser avalroado, sem cair, por exemplo, nos carros do metro, ou sem até ser atropelado, podendo inclusive morrer. E pede saúde. A promoção da saúde através do exercício físico e a possibilidade de respirar um ambiente, um ar melhor. A bicicleta, tal como caminhar, não polui, não faz barulho, não tem um custo econômico significativo, inclusive é o meio mais rentável de deslocação, e não discrimina ninguém em função da sua razão social. E além disso, ainda não ocupa espaço público significativo. Assim, e ao contrário do que nós ouvimos na audição, nós não somos nem radicais, nem extremistas, nós somos mil e trezentas lisboetas que vos pedem um pedido lógico, racional e fundamentado. Eu pedi à vossa atenção, eventualmente o vosso silêncio. Porquê uma ciclovia? Porque a ciclovia dá segurança a quem anda de bicicleta e dá segurança a quem ainda tem medo de andar de bicicleta. Medo. Medo porque quando nós vamos no carro, dois segundos de distração, batemos no da frente ou raspamos, o carro pode ficar raspado, mas nós saímos ilesos. Na bicicleta, dois segundos de distração e temos um objeto metálico de quase duas toneladas em cima de nós. Pode esmagar uma perna, pode partir um osso, posso morrer, como morreu a Patrícia na 24 de julho. Vocês terão filhos, netos, eventualmente, jovens? Eles andam de bicicleta na baixa, de certeza. Ou se não andaram, vão andar. Vocês conseguem dormir descansados? Nos anos 80, a capacidade económica dos portugueses aumentou, houve uma explosão na compra de carros. E com isso veio o trânsito, veio a poluição atmosférica, vocês já sabem, não é? Para controlar o trânsito foram construídas estradas, túneis circulares, parques de estacionamento. E o trânsito acabou? Claro que não. Porque não há a solução para cada vez mais carros numa cidade finita, não é parques de estacionamento ou túneis infinitos. Mais carros numa cidade finita, terá sempre trânsito. A solução para o trânsito é dar oportunidades a outros meios de transporte. Só assim é que vão controlar o trânsito. Seguras deputadas e deputadas, meu nome é Pedro Ramos e venho deixar o meu testemunho como lisboeta e como morador e residente na Baixa, em Santa Maria Maior. Pedimos ciclovias na Baixa porque é inseguro andar de mobilidade suave na Baixa. Eu vivi mais de 15 anos fora de Portugal. Infelizmente existiu uma coisa que se chamou Troika e voltei há pouco tempo e vivei em várias cidades europeias e é absolutamente chocante o quão perigoso é pegar de uma bicicleta e andar de bicicleta na Baixa. Por isso pedimos vias seguras. Nós iniciámos a petição e no espaço de 48 horas tivemos 150 assinaturas para podermos estar aqui e falar com vocês. Em poucas semanas tínhamos mais de mil, como o Diogo disse. O que nós pedimos é a possibilidade, temos uma mensagem muito simples que é vias seguras para poder pegar na bicicleta e andar de bicicleta na Baixa quando hoje em dia é simplesmente perigoso. Obrigado. Nós para além de ciclistas também somos peões e sabemos muito bem o quão vulneráveis nos sentimos na Baixa como peões porque muitas vezes temos um passeio minúsculo, tortuoso que temos de partilhar com carros que vão depressa demais e com carros estacionados. Não fosse a Baixa Pombalina o parque de estacionamento mais bonito da Europa. Ter ciclovias não invalida ter passeios. Uma coisa não implica a outra. Aliás, nós defendemos que os passeios e que a mobilidade do peão deve ser sempre a prioridade e deve ser respeitada, o que não o é agora. Nós queremos passeios largos o suficiente, dignos e uma ciclovia ao lado dos passeios que nos dê segurança. Lembrem-se que por cada ciclista a mais é um carro a menos. A democracia só sobrevive se nós a defendemos ativamente, todos os dias. E todos vocês aqui, deputados eleitos, porquê que estão aqui? O que é que nós, eleitores, esperamos de vocês? Queremos que vocês nos iluminem, que vocês empoderem aos vossos eleitores, que vocês encontrem maneiras de ir além das ideias feitas. E não só tornar aquilo que é já popular importante. Ao contrário, é tornar aquilo que é importante, popular. E é importante, e deveria ser popular, andar em segurança de bicicleta na baixa. E não é um assunto partidário, não tem absolutamente nenhuma cor política. É um pedido de bem comum, de todos nós. E temos toda a certeza que os lisboetas irão agradecer a vossa sabedoria e a vossa coragem em recomendar a criação das ciclovias na baixa. E pedimos para vocês defenderem a nossa partilhada dignidade humana, tal como está escrito e garantido na Constituição Portuguesa.